Já bota o capacete, que é som de malandro, fechou? Peito ou respeito, ó vagabundo? Pergunta lá quem tá, é os menor que investe Que baga silicone, com nós cês se divertem Na madrugada vai de tiro, por aí noite noturna Se rende pelo malote, no conforto dá na vux Mente de fazer milhão, travando as casades Os problemas eu deleitei, tô lucrando, fazendo O vacante, né? Tu vê melhor que tinha nada No giro, ó como é que é, hoje aqui vai embaçar Leva um alemão, né? Vou pela favela, com a linda acompanhante Tá no passageiro, se maquia como antes Sem nada mudou, é 23, eu tô avante Alô, Isaê, vamos adiante Vou pela favela, com a linda acompanhante Tá no passageiro, se maquia como antes Sem nada mudou, é 23, eu tô avante Alô, Isaê, perguntar o que tá, é os menor que investe Que baga silicone, com nós cês se divertem Na madrugada vai de tiro, por aí noite noturna Se rende pelo malote, no conforto dá na vux Mente de fazer milhão, travando as casades Os problemas eu deleitei, tô lucrando, fazendo O vacante, né? Tu vê melhor que tinha nada no giro, ó como é que é Hoje aqui vai embaçar, leva um alemão, né? Vou pela favela, com a linda acompanhante Tá no passageiro, se maquia como antes Sem nada mudou, é 23, eu tô avante Alô, Isaê, vamos adiante Vou pela favela, com a linda acompanhante Tá no passageiro, se maquia como antes Sem nada mudou, é 23, eu tô avante Alô, Isaê, vamos adiante Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau